Olá galerinha, tudo bem com vocês? Acabei de perder duas vezes pro Felipinho lá no canal Só Mamãe Não Joga Pois é galera, sintetizando, no primeiro vídeo ali, né, mostrando as partes do código, né, valendo 100 gemas grátis O Felipinho ganhou duas vezes, né esse Felipinho? Ah, bom, agora aqui no canal da mamãe eu quero ver Mamãe do céu, o que você acha que vai acontecer, hein? Eu vou achar o Felipinho Beleza, gente, nesse vídeo então, né mamãe, nós vamos jogar aí esconde-esconde dentro da Crazy Run Bom, o que vai acontecer com o código aqui mamãe, explica aí Vocês já devem ter anotado as partes do código lá no canal Só Mamãe Não Joga E aqui, a qualquer momento do vídeo, pode aparecer o restante do código Então fique esperto, hein galerinha Show de bola, bom, vamos começar o desafio então Dessa vez eu vou procurar Hum, perfeito, vixe Maria, vamos sentar na Crazy? Vamos lá Então vamos lá Meu Deus, agora eu vou ter que achar um lugar muito bom pra me esconder, hein? Ó, a hora que aparecer essa ideia e você começa a procurar, hein amor? Tá bom então, hein? Vê se se escondem bem escondidos, hein? Que eu vou achar vocês dois Isso é o que veremos Ah, vai Felipinho, corre A mamãe Ai A mamãe Eu vou achar vocês O Gaia tá lá Deu tempo, deu tempo, Felipinho Ela tá vindo Não Ela tá vindo, Felipinho Eu vou achar vocês Meu Deus Meu Deus, socorro, corre Eu vou achar vocês, hein? Espero que vocês tenham se escondido muito bem Ah, eu acho que eu me escondi muito bem Você não vai me achar não Eu vi um negócio amarelo ali, hein? O que será? Meu Deus, será que sou eu? Não, 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 não Tem que me esconder mais rápido Ah, eu vou achar vocês Eu vou, eu vou achar vocês Não tem jeito Exato E ela nunca vai me encontrar Felipinho, eu vou te achar, Felip Não vai Vou te achar sim, Felip Não vai O que você tá rindo aí? Eu tô aí nessa parte Você tá aqui nessa parte? Pera aí que eu vou te achar Cadê você? Cadê? Cadê, Felip? Ai, eu tô presa aqui Pera aí, pera aí, pera aí Sai, sai, sai Felip, cadê você, Felip? Papai Paulo, cadê você? Eu só tô quietinha Eu não falo nada Eu também tô quietinha Ai, vocês tão aqui A porta lá tá fechada Então quer dizer que vocês estão Nessa parte aqui Eu vou achar vocês Eu vou achar vocês Contingir as armaduras pulando Ai, ai, ai Tá difícil, hein? Felipe, cadê você? Ah, eu não sei onde eu tô, não E eu só fico quietinho Tá acabando o tempo Ela não vai achar a Felipinha Ela não vai Que isso? Que foi isso? Bugou tudo Bugou tudo Que isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Onde que eu tô? Eu caí Mamãe, você ficou presa no buraco? Ai Não é possível isso Ficou presa no buracão Eu não achei nenhum dos dois Mas não é possível isso Eu podia ter tentado encontrar Esse esconderijo aí, né? Nossa senhora Dessa vez você se escondeu bem Papai Paulo É, Felipim, você também, hein? Eu nunca vou revelar meu esconderijo Pois é Dessa vez também não vou falar não Nossa, que legal Vamos fazer o seguinte, então É... É, mamãe Você não conseguiu achar ninguém, hein, mamãe? Não consegui achar Ainda fui achar duas vezes Nossa senhora, hein? Bom, vamos fazer o seguinte Agora, o que você acha do Felipim Atrás da gente? Opa, vou achar os dois de novo Ai Vou achar os dois de novo Ah não, Felipim, ó Então vamos fazer esse desafio, então? Tá bom, então Então vamos lá Bom, então o Felipim é o caçador E nós dois vamos se esconder, mamãe Beleza? Vamos se esconder bem dessa vez, hein? Beleza, vamos lá Entrando na Crazy Row agora Vamos lá, hein? Ai, mamãe, agora, hein? Ai, ai Você sabe que a hora que der 110 segundos Ele vem atrás da gente, né, mamãe? Tô sabendo Muito bem Lembrando que as partes do código, né? As últimas partes do código de 100 gemas Vai aparecer ou já apareceu no vídeo, hein? Vamos lá Corre, papacal Beleza, vou correr Ai, não com a cara aqui Meu Deus Quando bate é um desespero Beleza Nossa, mamãe, você tá indo bem Tá, 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 tá Correndo aí Espera eu aí Ai, meu Deus Jesus, vai dar o tempo Lá vem ele, lá vem ele Mas já? Já 110 segundos lá Meu Deus Eu não tô conseguindo ir muito bem, não Eu também não Vocês são muito nubes Lhe falta Lhe falta ser pró Lhe falta Não sei como é E o Felipcinho roscou ali, hein? Ô, você tá me vendo? Você tá me vendo? Nossa senhora Meu Deus do céu Tô me escondendo Feito louco Opa, tem mais uma portinha quebrada E tem mais porta quebrada pra ir pro final Ai, ai Tem porta quebrada pra ir pro final Ai Alguém Uhul Ai Gente do céu Socorro Tá emocionante isso Dessa vez tá muito legal, hein? Tá muito divertido Gente, eu vi a mamãe fazendo um plano Nossa, muito bom o plano da mamãe Você gostou do meu plano? Nossa, gostei demais, mamãe do céu Será que vai dar certo? Vamos ver Acho que vai, hein? Oito Sete Seis Cinco Ai, eu tenho uns quatro Três Dois Um Enganado, Felipcinho Tô com a equipe Meu Deus Pelo menos uma vez Que grande vitória Finalmente uma Eu vou narrar pro Felipcinho Eu vi o Felipcinho indo lá pra parte final da Freezy Run Eu fiquei o tempo todo, Alip, junto com o Papai Paulo Meu Deus Eu sabia! É! Conseguimos! E não tinha ninguém lá Já deve ter aparecido o restante do código aí, galerinha Quem será que ganhou? Marca a gente lá no Instagram que nós vamos replicar todos os stories, hein? Deixa aí nos comentários, galerinha, se vocês gostaram da disputa em família Foi muito legal, né? Tchau, Papai Paulo Tchau, Felipinho Tchau, mamãe Até a próxima disputa! Até a próxima!